A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública. Já são mais de 1.300 casos confirmados no mundo e a gente tem as informações agora com o Arthur Queiroz. Até a semana que vem, a Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a detecção da varíola do macaco em diversos países recentemente representa uma emergência de saúde global. O anúncio da convocação do Comitê de Emergência sobre os Regulamentos Internacionais foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Segundo a OMS, até o dia 8 de junho, o número de casos confirmados era de 1.300 no mundo e em países não endêmicos. A varíola do macaco é considerada endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. A doença não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça e dores musculares, além de erupções cutâneas.